Salve galera do Brava Connection, aqui é o Cain na Meira Então por meio deste vídeo eu venho pedir a ajuda de vocês Por conta que semana passada eu recebi uma notícia muito empolgante, muito boa Porém eu iria ter que correr contra o relógio, digamos assim Porque foi tudo muito rápido, essa notícia chegou, me pegou muito desprevenido E essa notícia seria eu ir para o Hawaii, gravar para o Diário das Ilhas no canal OFF E pô, isso seria uma oportunidade muito boa para mim, para crescer um pouco mais meu nome Pela visibilidade que tem todo esse programa E também pela primeira temporada no Hawaii, também seria uma experiência muito boa para mim Então foi semana passada eu recebi essa notícia e desde então não parei quieto atrás de arrecadações Para mim ficar durante um mês na ilha de Oahu E pô, graças a Deus, graças ao meu patrocinador Cultura Inglesa Curitiba Ela me bancou uma passagem ida e volta para a ilha de Oahu E bem dizer, isso foi metade do objetivo já Então agora eu estou correndo atrás da grana para ficar lá durante o mês A alimentação, a hospedagem, tudo isso Então é isso galera, eu venho por meio deste vídeo pedir ajuda para vocês Quem não puder ajudar financeiramente eu ficaria muito grato se vocês compartilharem este vídeo Mandarem para o máximo de pessoas possíveis E pô, é isso, toma radão e vamos lá que vai dar tudo certo Valeu